Nos Estados Unidos, uma greve histórica na indústria automobilística começou hoje. Milhares de trabalhadores das maiores montadoras do país cruzaram os braços. O governo se prepara para um prejuízo. As semanas de negociações entre sindicato e empresas automobilísticas não deram muito certo. À meia-noite desta sexta-feira, 13 mil trabalhadores entraram oficialmente em greve nos estados do Michigan, Ohio e Missouri. A região concentra as fábricas das três maiores montadoras do mundo. Pela primeira vez na história, nós tivemos as três empresas sentadas à mesa de negociações e agora chegamos ao limite, disse o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Automobilístico, Shen Feng. Os trabalhadores pedem aumento salarial de 40%, além de benefícios como semana de trabalho de quatro dias, 32 horas semanais de trabalho e sem perdas salariais, e medidas que protejam os postos de trabalho. Mas o CEO da Ford já disse que não tem como atender os pedidos. Essa é a segunda grande paralisação no setor automobilístico em pelo menos cinco anos. Em 2019, quase 50 mil trabalhadores da AGM conduziram uma das mais longas greves no setor. Foram 40 dias sem funcionários e de fábricas fechadas aqui nos Estados Unidos. As operações também foram interrompidas na época no Canadá e no México e o resultado? Um rombo de mais de 2 bilhões de dólares para a montadora. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já anunciou o suporte à greve. Eu estive em contato com os sindicatos e empresas desde o início das negociações. As empresas conseguem lucros gigantescos graças aos trabalhadores, mas esse lucro não tem sido compartilhado de forma justa, disse o presidente. De acordo com grupos de consultoria financeira, se a greve continuar por pelo menos 10 dias, o prejuízo deve ser equivalente a mais de 25 bilhões de reais.